Fala moçada, hoje vamos instalar o protetor de motor na Royal Enfield Interceptor, serve também na Continental. Vídeo aí depois de montado. São três parafusos para tirar, tá? Esse é o primeiro, o parafuso. E temos dois na parte inferior, um do lado esquerdo, outro lado direito. Tá aí a Royal, e vamos para o trabalho. Bom, mais importante, macaco. Calça o macaquinho embaixo do motor, coloca um carpetinho, eu coloquei um carpetinho ali que eu tinha, ou um papelão, para proteger a parte de baixo do motor para não estar, esse tipo de coisa, tá? Então eu dei uma calçada no motor ali, ela tá no cavalete central. Por padrão, desculpe a posição da câmera aí, só fui ver depois, mas aí não dá para tirar tudo de novo, montar de novo e fazer outro vídeo. Então, as porcas, os parafusos que vão originalmente ali são 14, 14 milímetros. Então, precisamos de catraca, o que você tiver 14 milímetros aí dá para tirar. Tiramos o de baixo, de um lado, mantivemos o inferior do outro lado, tiramos o superior. Esse aí é o superior, é o maior deles, que atravessa a parte superior do motor no quadro. A gente guarda aí as arruelinhas, porta, acho que fica bonitinho. Tá aí o protetor, ele vem em duas partes, né? A parte esquerda e a parte direita, e os parafusos que acompanham ele, mais longos, para montar. A diferença é que os parafusos que vem nesse protetor, protetor, esse protetor é da Brukutu, da Brukutu Shopper. Aí é uma chave 17, né? Por quê? Porque eu queria dizer, os parafusos e porcas que vem nesse protetor, são 17 milímetros. Então, a gente precisa de uma chave 17 milímetros para apertar e uma, no caso eu usei uma de boca aqui, para segurar do outro lado, onde vai a porca, né? Então, vamos para o outro lado. Os parafusos são bem rápidos, esse vídeo tem 6 minutos, porque tem partes que vocês vão ver que vão correr, são adiantadas, né? Mas em 10 minutos, tirei os parafusos, calcei a moto, tirei os parafusos, montei um lado, montei o outro, é super fácil. Retirando, né? Primeiro retirei do lado de lá, sempre deixando um parafuso aí, segurando o motor, né? Deixando ele bonitinho no lugar, não tira os três, beleza? E agora encaixando ali, nesse lado, não é que é mais difícil, né? É só ter cuidado, porque passa o cabo da embreagem. Ele vem do lado direito, esquerdo lá, chega do lado direito aí, então é só passar por cima dele ali bonitinho. E aí, colocar o parafuso, que vem com o kit, né? E aí, eu estou mostrando aqui o lado que a gente tem que colocar a porca, ok? Essa porca que acompanha, é o lado contrário do sextavado. Tem uma pontinha sextavada na ponta dela assim, você coloca o lado ao contrário e começa a parafusar. Tem um lado, esse parafuso tem um tipo de um plástico dentro, para que ele não... Você vá apertando e ele não volte depois, né? Então agora eu estou na parte de reapertos. Já montei todos os parafusos, mas só até encostar e perceber que eles estão firmes. Agora eu simplesmente é dar um reaperto final, né? Sentir que está bem preso, não precisa arrancar sangue do parafuso. Sentir que está bem preso. Se tiver a fim de colocar o torque correto, aí é questão de ver no manual ou passar numa concessionária da Royal que eles dão uma apertada para vocês lá. Custa nada, né? Então aí, ó, reaperto agora desse lado. Enquanto você vai só encostando, né? Aí você percebe que ficou bacana. Tirou, pronto. Vai para a parte de cima fazer a mesma coisa. Isso. Muito simples de montar. Conferindo. Agora apertando a parte de cima, que a parte de cima desse lado, eu coloquei do lado esquerdo aqui a chave. Fui lá para o lado, coloquei do lado direito aqui a chave. Fui lá para o lado esquerdo. Dei o aperto. E ponto. Acabou. Vai recolher as peças originais que sobraram. Guardar no saquinho, deixar guardado. Está aí o bicho montado. Facinho, facinho. Segredo algum, gente. É só apoiar, tirar, sem apertar depois, sem tirar sangue do parafuso. Essa parte superior, você vê que o barato, ela é vazada. E aí, novamente, eu mostro, como no início do vídeo, os dois parafusos que a gente mexe. Um superior, dois inferiores. Beleza, galera? Espero ter ajudado. É isso aí. Nada de difícil. E agora a moto fica protegida aí, até ter um descansinho de pé aí para uma viagem um pouquinho mais longa aí para mudar a posição enquanto pilota. Abraço, galera! Abraço, galera!